Vilanculo com meta alcançada dos cidadãos que participaram do processo de recenseamento eleitoral, segundo o diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Tendo encerrado o processo de recenseamento eleitoral no último 3 de junho, o diretor distrital do STAI, Luiz Sunguzzi, avalia de positivo o processo e diz que a meta foi alcançada, tendo-se observado o maior número de eleitores no gênero feminino. Podemos afirmar categoricamente que foi um sucesso porque alcançamos níveis nunca antes conseguidos em pleitos eleitorais anteriores. Este ano conseguimos 83.933 eleitores. Então, como pode ver, estamos bem perto, estamos a 91.20% do cumprimento, enquanto que na cidade autárquica conseguimos 37.478 cidadãos inscritos, um cumprimento de 142%, portanto dos 26.304 que deveríamos ter registrados. As mulheres, dos 92.030 que deveríamos ter recenseado, recenseamos 35.392 homens, 48.541 mulheres. Enquanto que na zona autárquica foram 17.313 homens, 20.165 mulheres. Então, as mulheres estão sempre em percentagem elevada. Com muita segurança que o processo decorreu tranquilamente no distrito de Vila Ancoulos. E é verdade que na primeira semana tivemos alguns solavancos relacionados com as máquinas. E dissemos na altura que era o problema da fraca socialização dos brigadistas com as máquinas. Estes problemas foram sendo solucionados. E é verdade que veio o outro de dificuldades de termos os materiais de limpeza, os kits de limpeza, os rolos. Mas este problema não pesou naquilo que era o funcionamento normal. Podemos destacar a questão da impressão de bolentins. Que durante duas semanas foi tendo, digamos, alguns solavancos. Mas já na terceira semana, com a introdução do código, passaram, portanto, as impressoras a imprimir o bolentim. E neste momento, ou seja, até o fecho, tudo estava nos conformes. O Mídia Showcase é um evento organizado pela Multichoice na presença de parceiros de mídia para dar a conhecer os resultados do trabalho levado a cabo pela instituição durante o período transato e posterior. E falando em período transato, a empresa conseguiu notabilizar-se a vários níveis através da aposta do conteúdo local e para a continuidade, abre um novo canal. O Mando Magico, que em tão exíguo espaço e tempo, já se consolidou como uma referência em termos de conteúdo e preferência de visualização dos nossos clientes. E essa aposta no conteúdo nacional é um aspecto fulgral, um aspecto central da nossa estratégia. E o seu sucesso está, aliás, largamente também confirmado pela recente galardoação que o canal mereceu. Foi atribuído o canal, o prémio e a revelação pelo Mídia Cláudio, numa cerimónia realizada muito recentemente, que é um feito que é muito novo. Portanto, como eu dizia, a estratégia no conteúdo nacional é para nós um aspecto fulgral da nossa estratégia. E é nesse diafasão que eu tenho elevado a honra de fazer um anúncio importante hoje, que é o lançamento de mais um canal, que nós designamos Mandinga Magico, que vai para o ar daqui a mais um bocadinho. Trata-se de um canal generalista, que vai passar conteúdo local, sobretudo internacional, de qualidade. Estará disponível durante 24 horas por dia. É um canal que estará disponível a partir dos buquês mais baixos da plataforma da DSTV e da GoTV. Uma plataforma da DSTV estará disponível a partir do buquê base. E na plataforma da GoTV, a partir do buquê essencial, apenas há 415 meticais de subscrição mensal. No leque das novidades, os amantes do desporto não ficam para trás, segundo fez saber a diretora de comunicação da instituição. Vida como nova temporada de futebol, que é onde passam diversas ligas. Desde a liga italiana, que é a Série A, a liga espanhola, que é a La Liga, o IPL, que é a liga inglesa, que é a maior liga do mundo, entre outras. Então, a partir do mês de agosto, passaram todas essas ligas. Mas antes disto, ainda neste mês corrente, no dia 10, teremos as finais de futebol. Então, convidamos ao nosso público em geral e aos nossos subscritores, logicamente, que se mantenham ligados às plataformas da DSTV e GoTV, para poderem acompanhar as finais de futebol. Afinal, qual é o diferencial deste novo canal? Quem responde é o diretor do mesmo. Estes conteúdos que nós vamos passar não estão em linha, não são exatamente aquilo que estamos a passar no mesmo canal. Vamos começar com esta programação para trás. Portanto, as pessoas vão ver a temporada número 1 de Maida, vão ver a temporada número 1 de Influencer, vão ver a temporada número 1 de Date My Family, do Top Mais, do programa Estação do Boss, vão ver o Tsunado. Portanto, são programas que já saíram do ar no Manning Magic, mas que vêm agora entrar no Manning Magic Cool e que vão permitir às pessoas poderem ver de novo. ou ver do princípio todos estes conteúdos. Refira-se que o Manning Magic Cool não irá transmitir conteúdos inéditos, mas sim os que passaram pelo Manning Magic e estarão acessíveis ao povo. A telenovela Maida do Manning Magic está a ter impacto de dimensão nacional e internacional, razão pela qual foi selecionada a participar de concursos internacionais. Esta realidade gratifica a equipe do canal. Olha, particularmente, para mim, é uma grande onda, é uma coisa super, porque eu sou produtor há 40 anos de trabalho em televisão, há 40 anos de trabalho em televisão, trabalho no audiovisual, e ter a oportunidade de ver um conteúdo, uma novela, a primeira novela moçambicana, a ter o impacto internacional e nacional que Maida está a ter, é uma coisa, para mim, fantástica. Como produtor, como pessoa do negócio, como gestor desse canal, o impacto é enorme, porque, veja, nós nunca fizemos uma produção que estivesse no ar, esta produção está no ar há um ano e meio, todos os dias no ar. Isto quer dizer que há mais de 100 pessoas, 120, 130, conforme os dias, a trabalhar para esta produção. Portanto, é uma... e não estamos a trabalhar só para trabalhar. Ter este reconhecimento é realmente um prémio para esse esforço, para essa nova forma de fazer televisão, não é? Porque nunca antes foi feito. E ainda por cima, ser a primeira novela e ter este impacto internacional, estar a ser traduzida para francês, estar a ser dublada em francês, a ser vista em sete países africanos, de expressão francesa, porque é uma cultura sobre a outra, portanto, é uma exportação da cultura, exportação das caras, das pessoas, da produção nacional. E ainda por cima, ganhar prémios, ter reconhecimento, estar selecionado nos International Emmy Awards, é uma coisa fantástica. O que é que a Manning Meios está a fazer com vista a acopular esses novos canais que trazem acima de tudo o conteúdo local? Olha, nós, neste momento, o canal está a produzir apenas algumas horas por dia. O nosso objetivo é crescer, ter mais conteúdo nacional. Obviamente que para isso é preciso ter um orçamento, porque nós não recebemos conteúdo de forma gratuita. Nós compramos esse conteúdo, nós pagamos esse conteúdo, nós produzimos o conteúdo e adquirimos esses direitos dessas produções. Portanto, nós não podemos só receber conteúdo, não é? Há que respeitar a produção, há que pagar. Para isso, nós precisamos de ter orçamentos. Obviamente que com o crescimento que o canal vai tendo ao longo do tempo, nós vamos ter mais conteúdos, ou mais capacidade, mais orçamento para produzir mais. E nessa altura, iremos receber mais propostas, não é? Uma vez que estamos a produzir poucas horas, a produção, por exemplo, eu já tenho a produção deste ano fechada, não é? Já temos essa produção fechada, já está contratualizada, já temos conteúdos a vir. Mas daqui a um ano, daqui a dois anos, à medida que o canal vai subindo, mais conteúdos queremos e as entidades, sejam elas privadas, sejam elas indivíduos ou produtoras ou até canais, que queiram produzir para nós, submetem essas propostas, nós vamos olhar e se nós estivermos interessados nesses conteúdos, nós vamos contratualizar. Refira-se que estas informações foram tornadas públicas, já quanto da realização do Media Showcase, que contou com a presença de fazedores de comunicação. E aí E aí Obrigado.